Quem quer ação da liberdade aí faz barulho? Tchá, 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 tchá Um, dois, três, vai, tira pra bruxar Eu tô comigo Posso ouvir o som da liberdade O som da vida do espírito Posso ouvir o som de lutas Vou desfair o caixão Pois antes, pouco, agora eu vivo Final, 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 final Na minha liberdade Eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo Na minha liberdade Contra a liberdade Tchá, tchá, tchá Demor kommer Vou desfair o som da liberdade Vem concentration E nós, o sol da vida do Espírito em mim Tudo só sombrio, o sol de me cantou E ele caiu, o sol da vida do Espírito em mim Só que a vida do Espírito em mim E o sol de me cantou, que ele caiu E o sol da vida do Espírito em mim E o sol da vida do Espírito em mim E o sol da vida do Espírito em mim Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Soar, 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 soar de momento da cara Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara, prepara 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 Só quem é livre, só quem é livre, eu grito!